Música Governo Serra e Banco Desenvolvimento Ida, onde foi o crédito da empresa nacional, mas bem o juro, não bem a Kik. Nono governo e a intenção é que facilita o crédito do juro Kik, para o setor privado, onde desenvolve o setor Ida-Nem, no raça e crescimento econômico. E é futuro, governo, não, no governo, não é nato, harimos o Banco Desenvolvimento Ida, e bem-vindo, ele não é só membro de lá, o dia que eu tenho, então precisa estar, mas vamos discutir entre membros do governo, então, em Zeta-Tan, capital baseira, não é, então tem que mudarmos a maneira de crédito, sair da, prioridade vai sair da. e também ele faz a nação, bem-vindo, concentra-me médio e pequeno empresário, e tem grande projeto, o Siracaric, o Diancata, o Hacaricolacai tem que ir, se é o banco, o Siracaric, mas que é estrangeiro, o Bandiri, ou a Enzeta, ou o Banco, sei lá, bem-vindo o Siracaric, o Siracaric, o Siracaric, o FUNAN da NEMB, mas que mais, interesse aí também, aster teve isso. Então, criou o Banco Desenvolvimento, e também levou, mais ou menos, foi o crédito, mas bem-vindo, o FUNAN da NEMB, que é o RINGAN da NITUAN, mas bem, o sector privado, o RACARIC, tem que o menés, bem-vindo, e o MAKDA, emprestado, se não é bem-vindo, o crédito, se não é bem-vindo, se não é bem-vindo, se não é bem-vindo, o RINGAN da NEMB. Presidente, Câmara Comercio e Industria, Timor-Leste, apoia o político, o governo União, mas bem, precisa fazer o RINGAN da NEMB, colateral, para o crédito, até o NEMB, atrai-se. O Banco, o Baracos, é o que faz o risco, e o que faz o colateral, o emprestimo, e a política, se não é o governo, é o que faz o risco, se não é o banco, se não é o governo União, o Banco Estadio, se não é o Banco do Futuro, se não é o Banco do Criê, se cobre 70% do crédito, é uma boa ajuda. Também, o que está na RINGAN da NEMB, é o crédito suave, mas tem crédito suave, mas não é o requisito duro. Também, está com o colateral 100%, não é o crédito suave, o crédito suave, o requisito duro, sem mais a fute. Então, se aloca os 50 milhões, o crédito é 91 milhão, está em muito a coisa, o crédito é que atrai empresários, o crédito é que atrai 100%, 30%, 70% do governo cobre. Mas, o empresário, é uma avalia, proposta, ida por ida. O crédito é que, nós batemos, é que a gente tem confiança. Governo, já plano, a tua saia economia, já railaram, lheu se apoia o CIRANB, mas, já, o ministro, planeamento, no investimento estratégico, precisa resolver o Estatuto Rai e a Timor-Leste. O governo tem que resolver o assunto Rai. Tanto, isso é o projeto de essência e a da zona, tem que ser propriedade, proprietário, não tem que ser certificado, tem que ser colateral, não sei, para levar empréstimo. Também, isso, aquele empresário, botou, tem que levar financiamento, ouçam, ouçam isso. aí, só em dia, empresários, e a Moura, e a Timor, se a Saibot, tem que, o mínimo, ser liu-se, através do setor público, projeto público. Balo, sucessos, também, a Tena, a gestão, Balo, lá, sucessos, foi, não, claro, o mundo. Então, concordo, tem que ter jovem, jovem, se era agora, agressivo, tem que ter, veis, eles vêm provar, que há tudo. Vêm provar, o tema, e o negócio, hotelaria, o negócio, o restaurante, se o Bucal, botem aqui, dia, e diferente, na iniciativa, de que dia, dia que tem, te ver, mas, e, tem que esperar, que o Bucal para, de, ful, ainda, ful, na rua, depois, o Cid, matem aqui, a Bucal. Às vezes, temos, 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 o financiamento, não é, mas, o suporte, para o Cid, é, muito bom. E, a semana, ainda, o governo, o serviço, a moto, com a Câmara, Comércio e Indústria, Timor-Leste, organiza o Fórum Internacional Negócio, Rodifo Viva, para o empresário nacional, atua prende o empresário internacional, Sira, equipa cobertura, GEMEN.